Música Turismo Negócios, apoio Vem Brincar, o seu destino perfeito para festas de diversão em Pouso Alegre. Portas e Portas, a sua distribuidora em Pouso Alegre e o UAU Lubrificantes, facilitando processos. Bem-vindos ao Turismo Negócios dessa semana. Nossa equipe foi conhecer Conceição dos Ouros, a terra do polvilho. Nós vamos conhecer um pouco do circuito dos polvilhos, bastante da história do município. Vamos conhecer também o processo de fabricação do gesso numa fábrica lá do município. E na parte gastronômica do programa, a vó Lázara, aproveitando o delicioso polvilho de Conceição dos Ouros, faz um delicioso pão de queijo e você vai conhecer essa receita. A Samyla está lá e vai mostrar tudo isso para a gente agora. Olá, Júlio! Olá, pessoa de casa! Chegamos aqui na cidade de Conceição dos Ouros, a capital nacional do polvilho. E vamos conhecer a tradição da ciguaria e também os negócios da cidade. Bora? Às margens do rio Sapucaí e Mirim, encontramos a querida Conceição dos Ouros. Uma pérola entre as montanhas que exala história, tradição e prosperidade. Aqui, o relevo marcante se mistura com um clima ameno e acolhedor, criando um cenário onde a natureza e a cultura se encontram em perfeita harmonia. Conceição dos Ouros não é uma simplicidade. Ela é o berço de tradições e o símbolo de resiliência. É o lar da maior produção de polvilho artesanal. Um produto que transcende sua importância econômica para se tornar parte integrante da identidade local, enraizada na história e no cotidiano dos habitantes. Mas não são apenas os negócios que dão vida à Conceição dos Ouros. Suas festas e celebrações vibrantes dão cor e alma à comunidade. A festa do polvilho é um evento esperado ansiosamente, trazendo diversos pratos feitos dessa preciosa matéria-prima, enquanto a música e a dança animam as ruas. A festa da Padroeira também é um momento de devoção e muita alegria, que une toda a comunidade. Os antigos casarões contam histórias de tempos passados, convidando os visitantes a mergulhar nas páginas da história de Conceição dos Ouros. O gesso é um forte daqui da economia de Conceição dos Ouros. E nós viemos conhecer um pouco dessa cultura e por que que se consolidou tão forte aqui na cidade. E vamos conversar com o Joaquim, que vai explicar pra gente. Tudo bom, Joaquim? Tudo bem, tudo jóia. Joaquim, por que que o gesso chegou pra essa cultura? Ele ficou tão forte aqui em Conceição dos Ouros. É, o gesso entrou em Conceição dos Ouros, vem aí de 35 anos pra cá, né? E esse gesso é um gesso que vem do Pernambuco, né? Da região do Pernambuco. E entrou em Conceição dos Ouros, inclusive as pessoas que, muitas pessoas, algumas pessoas que mexiam com o gesso, até mesmo hoje não está aqui entre nós, foi um, talvez, um pioneiro do gesso, né? E descobriu que fazia a plaquinha, viu aquela plaquinha vindo do Nordeste pra São Paulo e começou, né? Dizendo assim, por que não nós não fazia essa plaquinha e distribuir pra aqui na região de Minas, de São Paulo, né? E Joaquim, chegando esse gesso pra cá, como que é feito o processo até criar essa placa? Ele é misturado à mão? Tem algum equipamento? Como que vocês fazem? É, o gesso vem sacado ali em saco de Rafa, né? Que chama essa linhagem aí. E esse gesso, ele vem, chega aqui, mistura com água, faz a batida ali na maquinazinha e já faz a placa. Como está aí ela feita aí, ó. Aí ela demora um tempinho pra secar? De quatro a oito dias. Já pode secar. Depende do tempo nosso aqui de Minas. Então, Joaquim, gostaria que você deixasse ali uma mensagem, né, pro pessoal. Ficou curioso, se quisesse conhecer um pouquinho mais do gesso, né? Como que eles podiam procurar por isso? É, o pessoal quiser nos visitar, nós aí, né? A gente aqui na região de Conceição dos Ouros, né? Estamos aí trabalhando, né, com muita dificuldade. Não temos nenhum incentivo, entendeu? Principalmente da parte do governo. O incentivo que nós temos é pagar imposto, entendeu? E estamos aí trabalhando, entendeu? Estamos aí trabalhando, aquele pessoal lá também, um pessoal que trabalha, que faz a placa também, muito corajoso aqui em Conceição dos Ouros. Pessoal bom, pessoal que está aí trabalhando na plaquinha. Precisamos também de rever questão de preço, porque o pessoal, né, não está achando mais a mão de obra, específico por causa do preço, entendeu? E é isso aí, as fundições estão diminuindo, ninguém quer fazer mais a placa, entendeu? E é isso aí que nós estamos precisando. Pessoal que, pra nós dar um pouquinho mais de valor, e, no caso do preço aí, que está muito defasado, e botar esse pessoal pra ganhar um dinheirinho deles. Aqui em Cachoeira de Minas, que é do ladinho de Conceição dos Ouros, encontramos o polvilho Estrela d'Alva. E vamos conversar um pouquinho com o Marcos de Cadoroti, que vai apresentar pra nós a produção do polvilho. Tudo bom, pessoal? Tudo jóia. Marcos, há quanto tempo já que vocês mexem com polvilho? Trinta e sete anos. Trinta e sete anos. E aqui em Cachoeira é? Quatorze anos. Quatorze. Vocês faziam lá em Conceição? Ela foi fundada em Conceição dos Ouros, depois, em 2000, ela veio pra cá. Ah, que coisa boa. E como que funciona esse processo do polvilho? Polvilho, ó, vem a mandioca, que é a matéria-prima, depois passa no descascador, no ralador, depois nas turbinas, separa o resíduo que é a massa e o polvilho vai na decatação. Depois, no outro dia cedo, solta ele, passa nos tanques pra azedar. Então, depois desse processo do tanque, ele vem pra secagem? Depois de 30 dias, eu azedo. Daí, de 30 dias, ele vem, a gente seca, empacota tudo e entrega. E você tava explicando pra mim que o doce, ele é diferente? O doce é diferente. Eu ralo hoje e já seca amanhã. Ah, que legal. É uma coisa interessante, né? Pra gente que não conhece muito. É mais fácil, né? E você havia comentado comigo que vocês têm uns maquinários que auxilia tudo nesse processo. É, tudo com maquinário, né? Só tem uma pessoa que trabalha. Ah, que legal. Então, ela vai mexendo. Não, agora, aqui não. Aqui trabalha oito, mas dentro de fazer o polvilho, uma pessoa só. E, Marcos, o que vocês consideram que é um diferencial do polvilho de vocês hoje? Ah, gente, trabalha tudo tecnologia avançada, faz os testes, tudo. Faz a ficha T que sai, se dê certo, sai tudo documentado. Então, tem todos esses estudos. Tem todos esses estudos. É, gostaria de comentar também que o diferencial da nossa indústria é que nós somos uma indústria familiar, que é meu esposo, Marcos, meu filho, Rafael e os meus gerros, o Marcos também e o Júnior. Então, nós formamos uma equipe que procura sempre buscar melhorias para atender os nossos clientes, né? Principalmente na qualidade do nosso produto. Com certeza. A família de vocês, né? Oferecendo o melhor para nós. Isso. E também, eu acho muito importante falar dos nossos colaboradores. A gente tem um diferencial muito grande com eles também. Temos um cuidado com eles também. E os fornecedores também, que são os produtores de mandioca. Esses são os mais importantes, né, Marcos? Porque sem o nosso produto, a matéria-prima, né? Então, ele tem um atendimento diferencial com os fornecedores da matéria-prima, que é a mandioca. Marcos, e aonde que encontra o polvilho Estrela d'Alva? Assim, aqui em Cachoeira, só na fábrica. Mas a gente entrega em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio, Brasília. Está em todo o Brasil. Está no Brasil inteiro. Então, eu convido o pessoal para conhecer vocês. O convite é para vir conhecer o polvilho Estrela d'Alva, experimentar, ver se é bom, né? Com certeza. E nós estamos aqui para conhecer uma loja que é conceito em Conceição dos Ouros, que é a Unânime. E quem vai apresentar para nós é o Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Sâmela. Vinícius, como que surgiu a Unânime? A Unânime já faz sete anos que ela está aqui na cidade. E eu sempre gostei muito de moda, então faltava uma loja única, como o nome já se diz, aqui em Ouros. Eu sempre gosto de Frisac, a Unânime trabalha com qualidade, exclusividade. Então, nós trabalhamos com as melhores marcas do Brasil, que são entre elas Animali, Coach, Shoulder, My Place, MyFT e Reserva. E qual que é a inspiração para você trazer essas tendências para a loja? Eu sempre fui ligada com moda, sempre gostei muito de moda, então eu acompanho as tendências aí, internacionais e nacionais aqui. E tento trazer para a realidade da cidade e da loja. E sempre trazendo qualidade e conforto e exclusividade para os nossos clientes. Inclusive, já está vindo peças novas, né? Sim, a loja agora está com coleção nova, toda repleta de novidades e todas as coleções. E Vinícius, a Unânime tem um diferencial enorme no atendimento, né? Além do presencial, vocês atendem online? Sim, nós atendemos online através do Instagram, né? E o pessoal é direcionado pelo WhatsApp, enviamos para todo o Brasil. E o pessoal da região, nós temos entrega em Cachoeira de Minas, Pouso Alegre e Paraisópolis e Santa Rita do Sopo Caí. Buscou referências? Vem pra cá. Exatamente. O grande diferencial é o nosso atendimento personalizado através de cada cliente, entendendo o seu estilo, para ele sair da loja feliz e contente e realizado com cada experiência de atendimento. Ah, sim. Então ele vai sair daqui, Vinícius, com o lookinho pronto para qualquer ocasião, né? Sim, que a gente resolve tudo, deixa o cliente pronto para qualquer ocasião. Que coisa boa. Então, Vinícius, deixa um convite pessoal que está nos assistindo, né? De Conceição dos Ouros, da região, para vir conhecer o Unânime. Sim, espero todos vocês da cidade, ainda quem não é nosso cliente, da região. E fica aí um adendo, vem pra Unânime com atendimento aqui a Único. Vem brincar, ou seu destino perfeito para festas e diversão em pouso alegre. Um renomado salão de festas, dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e sua família. Um amplo salão cuidadosamente decorado e uma incrível seleção de mais de 80 brinquedos, garantindo alegria e entretenimento para todas as idades. Nossa extensa coleção de brinquedos, muitos inéditos, é o coração da nossa diversão e o que nos torna especial e diferenciado. Um serviço atencioso e um ambiente acolhedor e momentos inesquecíveis para toda a sua família e convidados. Junte-se a nós, no Vem Brincar, e compartilhe sorrisos, risadas e memórias duradouras. Esperamos sua visita no Vem Brincar, Rodovia JK, quilômetro 95, bairro Cantagalo. Telefone 99760-0505 e 3421-2312, em Pouso Alegre. Adentre o universo da excelência em móveis, portas e batentes de madeira. Dê as boas-vindas a Portas e Portas. Aqui, o seu conforto e satisfação são nossa prioridade número um. Nosso compromisso com um atendimento excepcional é o que nos diferencia. Com uma vasta gama de produtos de madeira, desde portas magníficas até móveis artesanais, batentes e decks deslumbrantes, nós, da Portas e Portas, transformamos casas em lares e espaços em obras de arte. Nossa paixão pela madeira reflete-se em cada peça que criamos. Cada detalhe é cuidadosamente trabalhado. Cada design é uma expressão de qualidade e elegância. Visite-nos hoje mesmo e faça um orçamento personalizado para o seu projeto. Estamos localizados na Avenida Alberto Paciulli, 1240, Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre, Minas Gerais. Venha nos fazer uma visita. Inspirada num perfil empreendedor, há mais de 20 anos a Aulubrificantes, vem construindo sua história de excelência no desenvolvimento de fluidos industriais de alta tecnologia, proporcionando a seus clientes produtos que garantem excelente desempenho dos equipamentos, garantindo produção eficiente, limpa e sustentável. Com uma linha completa de óleos lubrificantes, fluidos de usinagem, óleos de corte, protetivos e solúveis, a Aul tropicalizou a tecnologia alemã para que pudesse atender adequadamente as necessidades da indústria nacional, com alta produtividade, performance e economia. A Aulubrificantes compreende que seu papel é muito maior do que apenas produzir lubrificantes e, por essa razão, tem como premissa facilitar processos, através de soluções inteligentes, para atender às demandas e exigências de cada segmento ou perfil de cliente. A linha de produtos da Aul garante maior produtividade, redução de custos, otimização de processos, apoio técnico e responsabilidade socioambiental. Para a Aulubrificantes, facilitar processos é Acreditar que sempre é possível agregar soluções inteligentes, Inovar para evoluir e buscar o máximo de produtividade. Trabalhar para mostrar que sempre se pode fazer mais e melhor. Aulubrificantes. Facilitando processos. E nós viemos aqui conhecer a Big Minas, que faz pão de queijo congelado com aquela massa, hum, delícia. E quem vai contar tudo para a gente sobre os processos é o Sani e a Geisa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. O Sani, como que foi a ideia, né? Como que vocês iniciaram a Big Minas? Bom, a Big Minas começou com o meu pai. Isso há 32 anos, é 1990. Não sei se dá 32 anos, dá, não sei como é. E começou com ele. Começou em casa, uma receita caseira, que continua até hoje. A gente mudou nada a receita. E começou assim. E a gente está aí no mercado há 30 anos, fornecendo um produto de qualidade e caseiro, né? Uma massa caseira. Isso que é importante, né? É o verdadeiro pão de queijo de Minas. É o verdadeiro pão de queijo de Minas. É isso aí. E desse caseiro que você está falando, o diferencial é o início, né? É o polvilho sendo escaldado e tudo mais. Isso, o processo da gente, a gente ferve o óleo com o leite e um tacho grande, tem um polvilho. A gente escalda essa mistura no polvilho e faz o escaldo. Depois deixa esfriar e entra com o ingrediente natural. Tudo natural. O ovo natural, queijo. Mas o principal é o polvilho nosso, da região. Nosso polvilho caseiro. Nosso polvilho é... Artesanal, né? É, artesanal. O polvilho artesanal mesmo. E das linhas, Sunny, tem vários tamanhos, tem vários sabores? Como que é? Sim, a gente tem o coquetel, que é pra festa e é um pão de queijo menorzinho que a gente trabalha. O tradicional, que é a linha de mercado que a gente vai entrar agora. Os de lanche, a gente tem de 80, 90, 100, 110 gramas. E tem o empanado, que é uma novidade que a gente lançou no mercado também, que graças a Deus está tendo bastante aceitação. É um pão de queijo empanado com parmesão. A gente só usa no nosso pão de queijo parmesão. Ah, que coisa boa. E Sunny, tem também uma linha, uma novidade aí, que é os croissants. É, sim. A gente está trabalhando com massa folhada, croissant de presunto e queijo, três queijos, frango com catupiry e calabresa com requeijão. É uma linha, olha, eu sou suspeita a falar, mas é muito, muito bom. A gente já está vendendo em várias lanchonetes aqui da região. É uma novidade que a gente está lançando também. E é isso. E você agora está convidada a comer o pão de queijo. Eu vou comer mesmo. E esse é o de parmesão empanado com parmesão. Olha o barulho, gente. Olha isso só. O pessoal lá vai ficar com água na boca. Vai procurar Big Minas no mercado. Parmesão, gente. Uma delícia. Sunny, então eu gostaria que você fizesse um convite para o pessoal conhecer a Big Minas, né? Para experimentar esse sabor autêntico. É que vocês não estão sentindo o cheirinho, mas vocês estão todos convidados. Vocês estão de portas abertas. A Farpa está de portas abertas para vocês aqui. E quem vier, seja bem-vindo. Estamos aqui no Polvilho Mantiqueira para conhecer um pouco da produção deles. Uma produção artesanal. E quem vai contar tudo para nós é o Batista. Eu vou falar para vocês sobre a produção de polvilho, que é artesanal nosso aqui. E que eu comecei em 88, a produção de polvilho. E graças a Deus estou até hoje mantendo a produção. Ô Batista, e como que é o início então do processo? Vocês fazem a plantação da mandioca aqui. E tem dois tipos de mandioca. Como que funciona? Aqui na região nós temos dois tipos de mandioca. A da pele vermelha e a da pele branca. A mandioca da pele branca, ela é uma que dá os melhores amidos. Sim. Porque ela limpa bem a pele. Porque a mandioca, quanto mais bem lavada, melhor vai dar o produto final. E depois a mandioca então vai para esse processo de moagem, né? Você falou que tem os mais finos, mais grossos. E depois disso, moe e vem para a secagem? Não. Aí depois vocês vão ver lá. Tem uma decantação, no lugar de decantar. Ele vai decantar. Depois que ele decantar, nós vamos jogar para uma caixa de fermentação. Para fermentar. E chega a fermentar até com 30 dias. E como que separa o polvilho doce do polvilho azedo? O polvilho doce é igual você nunca viu, se ele vem direto. O polvilho doce, ele fica só sete dias lá, Alisson. Sete até quinze dias, ele já está bem para cá. Para secar. É. A gente seca mais com sete, oito dias. Sim. Moeu, ralou a mandioca até o final de semana, na segunda-feira, tira ele e já vem para o sol. E o azedo demora um pouquinho mais? É, o azedo vai de 30 até 150 dias. Ah, entendi. Para poder vir aqui para o estaleiro. Que legal. E depois disso, vocês recolhem e vai para um processo de embalagem? Aí vai todo lá para o depósito. Vou mostrar para vocês lá onde tem que embala. Vai lá para o depósito. Põe ele num saco de 50 quilos. Depois joga na peneira para peneirar, para ver se tem alguma coisa. Porque é o tempo, né? Ao ar livre, né? Como se diz. Nós não estamos vendo, mas pode acontecer de uma ave passar e dessecar em cima, entendeu? Então, peneira tudo. Pode dar algum arredo de moinho e pegar esse cisco, jogar no convívio. Então, passa em duas peneiras para depois ir para a ensacadeira limpinha, entendeu? Para não ter problema ao consumidor. Ah, sim. Batista, eu gostaria que você convidasse o pessoal que estiver nos assistindo para conhecer o polvilho mantiqueira. Se acaso quiser conhecer um pouco do processo, né? Então, pessoal. Fica aqui o meu convite a todos os meus clientes. Se um dia quiser conhecer a nossa produção, ver como que é produzido. Estamos aqui às artes. Nós passamos aqui em Cachoeira de Minas para conhecer a clínica Integra Saúde e conversar um pouquinho com o doutor Gustavo, que inclusive o consultório está de cara nova. Tudo bom, doutor Gustavo? Tudo bem, Samyla. Tudo de joia. Doutor, conta um pouquinho para a gente sobre a clínica. Bom, Samyla, a clínica aqui tem o fundamento de trazer mais inovação para a população, modernidades e tecnologias com um preço acessível. A gente conseguir trazer isso aqui para a cidade e uma qualidade maior nos tratamentos, uma entrega mais rápida. E com essas inovações a gente acaba conseguindo atender melhor o público e eles terem um resultado melhor na saúde, no tratamento, mais agilidade e mais qualidade também. Doutor, o seu consultório está de cara nova, né? E também com várias novidades e modernidades. Sim, Samyla, como você pode ver, a gente mexeu bastante. Eu dei uma investida boa aqui no consultório, exatamente para a gente trabalhar com essa odontologia mais moderna. Aqui, na íntegra, a gente oferece vários tipos de tratamento, não é só odontológico, né? A gente tem as partes de psiquiatria, tem a parte de psicólogo, nutricionista, temos acupuntura, psicologia e também temos clínico geral. E, inclusive, Samyla, é uma novidade, a gente está tendo o ultrassom. A gente faz a ultrassonografia do corpo todo aqui na clínica. É uma máquina nova, né? Ela também faz parte dessa inovação, dessa tecnologia que a gente trouxe aí para a cachoeira. E a gente consegue atender essa população com mais agilidade, com mais conforto, né? Para não precisar sair daqui, se deslocar, né? Pegar uma estrada que tem perigos, pedágio, essas coisas que a gente sabe que só tem para fora daqui. Então, a gente conseguiu trazer essas novidades aqui para a população, né? Então, esse seria o foco nosso, mais inovações tecnológicas. Quem pensou em tudo isso foi você e a sua mãe, né? Isso! Eu e a minha mãe, a gente tem uma parceria aí na clínica, né? Nós somos os fundadores, vamos dizer assim. Ela teve essa ideia, eu também. E a gente começou a expandir essa ideia, começou a propagar melhor. Nós começamos com duas salas. Hoje, a gente já consegue atender com mais de oito profissionais. E entregando sempre essa agilidade, essa modernidade, com um preço justo para o paciente poder caber no bolso dele. E, doutor, vocês estão aqui em Cachoeira de Minas e também em Conceição dos Ouros. Isso! Nós oferecemos esse serviço tanto aqui em Cachoeira de Minas, quanto em Conceição dos Ouros. Fica aí o convite para todos os ouvintes, os nossos telespectadores. Quem quiser conhecer, vem aqui nos procurar. Vocês serão muito bem atendidos. Temos aí as nossas secretárias também, que estão treinadas, né? E é só chamar a gente aí. O restaurante Fogão de Lenha está presente há oito anos em Conceição dos Ouros, oferecendo o melhor da comida mineira caseira, em um ambiente acolhedor para toda a família. Além disso, temos uma filial na cidade vizinha de Cachoeira de Minas. Estamos muito entusiasmados em anunciar que também inauguraremos uma filial em Santa Rita do Sapucaí, no dia 10 de maio, levando o melhor da culinária mineira para mais pessoas em nossa região. Nosso compromisso é com a qualidade e a excelência em cada prato que servimos. Nosso objetivo é proporcionar essa deliciosa comida caseira, preparada com os melhores ingredientes e com excelência para toda a nossa comunidade. Nós estamos aqui na Tupiguar, que já é referência e tradição na produção do polvilho. E quem vai contar para nós é a Leandra, que já está na terceira geração de produção dessa iguaria. Tudo bem, Leandra? Tudo bem, Samyla. E você? Tudo jóia. Leandra, como que começou tudo isso? Samyla, essa história começou em 1948, com o meu avô. Começou com uma pequena fábrica e aí foi crescendo. E nós hoje estamos aqui na terceira geração. Leandra, eu me surpreendi muito, né, conhecendo a produção do polvilho. Como você havia falado ali, tem uma produção mecanizada, só que a maior parte ela é feita manualmente mesmo, né? Manualmente. Muito trabalho, gente. O polvilho fica muitos dias para fermentar. O polvilho azedo, na verdade, ele é um polvilho fermentado. Então, o polvilho fermentado, né, ele tem os lactobacilos, que faz bem para todo o trato, o caço intestinal, né? Ele faz muito bem, né, por causa dos bacilos da fermentação. Ah, isso é muito legal, né? Como que começa todo esse processo, então? Vamos contar para o pessoal. Começa com a chegada da mandioca, onde o caminhão, ele tomba e cai nas moegas. E das moegas, com esteira, ele vai sendo conduzido para o processo de lavagem, que com o atrito, com a água e o atrito, ele vai descascando a mandioca, e passa pelo processo de ralar, depois ele vai separar o amido da massa, né? E aí tem o processo de extrair mais a água, para depois vir para a decantação. Decantação é onde o polvilho decanta, desce, por ser mais pesado, e a água sobe. Aí tira a água, fica só o polvilho. Só o polvilho. E é ali que separa o doce do azedo. Então, o polvilho doce, na verdade, é polvilho não fermentado. Ou, no caso nosso, um pouquinho fermentado, porque o tempo, para esperar decantar, ele acaba entrando num pequeno processo de fermentação. E depois disso, o pessoal recolhe, igual agora mesmo a gente viu, né? Isso. E vai para qual processo? Aí a gente coloca em saco de rafa, que eles estão ali, e aí vai para o estoque. Depois, ele é peneirado, batido, e depois é ensacado. Aí é lá que ele vai chegar na nossa mesa. Aí tem o sapos, para a indústria, de 25 quilos, e o quilinho, que é para consumo do mercado. E, Vissandra, queria convidar você e o pessoal da equipe para experimentar as delícias que são feitas com o polvilho. Ah, eu já quero dizer vocês. Então vamos. Bora. Bora lá. Leandra, e essa mesona aqui, todo produto vindo do polvilho. Tupiguar. 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 Gente, o polvilho, a gente faz muita receita, sabe? Dá para fazer muita coisa boa com o polvilho. Desde o, a gente fala crepilho, que eles falam que é pioca, mas no polvilho você pode fazer o crepe, que fica muito bom. Sim. Como a tapioca. Pode fazer o chocolate quente. E o chocolate quente, gente, com o polvilho doce, é o melhor do mundo. Olha só. Essa eu quero vir experimentar ainda. Está devendo. Esse melhor e chocolate quente. É muito bom. Então aqui a gente tem, né, o biscoito frito, biscoito assado. Esse aqui é aquele biscoitão caseiro, enorme. Só que a gente fez pequenininho para ficar mais fácil. Sim. Para ficar mais fácil da gente comer, isso melhor. Então, Leandra, minha boca está cheia de água e eu quero experimentar tudinho. Vamos lá. Convido o pessoal, então, para conhecer também os produtos do Piguar, para conhecer vocês. Como que eles encontram? O polvilho do Piguar, ele é encontrado no supermercado BH, supermercado Rex, aqui em Minas, no Alvorada, no Coelho Diniz e nos grandes atacadistas. Aí é 25 quilos, mas o quilo tem também, mas aí é mais de 25 quilos. E os pequenininhos encontramos? Nos melhores mercados e em alguns atacadistas também. Então, vem para o Tupiguar, né? Bom, vem conhecer e experimentar essas delícias aqui. Há mais de 40 anos, o Polvilho São João tem sido o orgulho desta comunidade, entregando excelência e tradição através da produção artesanal de polvilho, utilizando mandioca cultivada em suas próprias plantações. Com cuidado e dedicação, cada lote é preparado com ingredientes selecionados, garantindo o sabor autêntico que você conhece e confia. O Polvilho São João se destaca como uma empresa que se dedica exclusivamente à produção de polvilho, sem abrir mão da qualidade que nos acompanha desde o início. Fazemos parte da história desta região, cultivando a tradição e o sabor há décadas. Nossa missão é simples, oferecer o melhor polvilho, feito com carinho e tradição. Junte-se a nós nesta jornada. Experimente o sabor da autenticidade. Polvilho São João. Há mais de 40 anos trazendo a essência de Conceição dos Ouros para a sua mesa. No mundo automotivo, a confiança é essencial. Há mais de 20 anos, a Stock Car Centro Automotivo tem sido sinônimo de confiança e excelência. Com uma equipe experiente e dedicada, oferecemos uma ampla gama de serviços de manutenção para veículos em geral, incluindo suspensão e freios, trabalhando com aparelhagem nacional e importada. Além disso, estamos sempre atualizados e prontos para lidar com os novos carros do mercado. Desde a simples troca de óleo até os reparos mais complexos, estamos aqui para cuidar do seu veículo e garantir sua segurança nas estradas. Na Stock Car, nosso compromisso vai além dos veículos. Priorizamos também a satisfação dos nossos clientes. Se você busca um serviço confiável e de qualidade para o seu veículo, não hesite em nos visitar. Stock Car. Centro Automotivo. Mais de duas décadas de experiência e dedicação ao seu serviço. Porque sua segurança e satisfação são nossa maior motivação. A Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos. Levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas. Presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais. Arroba Band FM Pouso Alegre. Sintonize 101,1. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. No coração da nossa cidade, o supermercado industrial é o lugar onde a qualidade e o preço justo se encontram. Aqui, você encontra tudo o que precisa para sua casa e sua família, desde alimentos frescos até produtos de limpeza e utensílios domésticos. E o melhor de tudo, estamos comprometidos em servir a nossa comunidade com excelência, oferecendo um atendimento personalizado e uma experiência de compra única a cada cliente que entra em nossas portas. Não perca nossas incríveis promoções e descontos especiais em cada corredor. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis e economizar enquanto faz suas compras. Então, não perca tempo. Visite o supermercado industrial hoje mesmo e descubra porque somos a escolha número um de tantas famílias em Conceição dos Ouros. Esperamos por você! O polvilho está presente na mesa de todos os mineiros. E aqui em casa não foi diferente. Eu cresci acompanhando a minha avó fazendo pão de queijo. E eu trouxe a vózinha, a dona Lázra, para mostrar o pão de queijo e mostrar todo o passo a passo e os ingredientes, diga-se de passagem, do melhor pão de queijo do mundo. Vamos fazer um pão de queijo, vó? Vamos, é um prazer. Então, vamos! O primeiro passo, e muito importante, é escaldar o polvilho. E para isso, vamos ferver o leite e o óleo e uma colher rasa de sal. Mexe um pouquinho e fica de olho, porque ferve rapidinho e pode derramar. E depois mexe, mexe bastante. E é muito importante para o próximo passo, esperar a massa esfriar. E é um quilo de polvilho. Um quilo de polvilho. Então, vamos colocando polvilho. A gente trouxe lá de Conceição dos Ouros, isso aqui é o tupiguar. É o polvilho azedo, né, vó? Sim. Então, vamos colocar um quilo. O ciclo veio, o ciclo da coisa. Pode ir colocando, vó. Eu tô aqui só prendendo. Sim. Mexendo um pouquinho. Vai colocando e mexendo um pouquinho. É importante mexer com a colher, né, vó? Com a colher. Porque tá muito quente. E depois mexe, mexe bastante. E é muito importante para o próximo passo, esperar a massa esfriar. Depois, vamos acrescentar os ovos. E é muito importante quebrar antes numa vasilha, pra verificar se não tem nenhum ovo estragado. E vamos mexer mais. E mexe, mexe mais um pouquinho. E nessa hora, a massa já começa a ganhar corpo. E vamos de mão na massa de novo. A manteiga e o queijo, põe depois. Depois. Agora, é hora de acrescentar a água, pra ajudar a massa a ficar mais molinha. Porém, não tão molinha. A gente pode pôr mais um pouquinho. Põe uma colherinha. Uma colherinha. Arrasa? É. O sal é a gosto, né? É. A ponto que a pessoa vai chegando. E vamos amassar de novo. Pode pôr manteiga. Manteiga. Quantas colheres de manteiga? Uma colher. Uma colher de manteiga. Manteiga ou margarina, tanto faz. É, margarina. Não é todos que põem, não. Mas eu gosto de pôr. Então, esse aqui é o segredo do pão de queijo da senhora. Aí, pessoal. Manteiga colocada. Vamos pôr o queijo. Pode colocar. São 200 gramas de queijo parmesão. E vamos amassando. Então, agora é uma parte que vem todas as... Tudo seco, a mão seco, as vasilhas. Agora eu olho. E como que é o processo? Eu tiro com a mão. Passa um pouquinho de óleo na mão? É. Agora é a hora de enrolar as bolinhas. Segue minha avó ensinando eu enrolar as bolinhas, já que é a minha primeira vez fazendo um pão de queijo. Me perdoe aí, né, pessoal? Sempre com o óleo. É. Não pode esquecer de molhar a mão. Quando eu costumo molhar assim, ó. Ah, tá. Depois que eu enrolo. Aham. Ele fica bem oleosinho. Porque aí agora ele vai ganhar uma... Só põe no cantinho. Aí cabe quatro, viu? Cabe quatro e cabe a fileirinha. Vamos lá, vó. Enquanto a gente vai enrolando, a vó tá contando aqui que um processo muito importante é já ir acendendo o forno, né, vó? Sim. Pra poder já aquecendo, pra auxiliar na hora de assar. Então, vamos nessa. Entendeu? Tem quatro aqui, Sam? Tem quatro, vó. Agora... Deixa eu meter em dois. Acho que eu vou deixar sem enrolar. Não faz pequenininho, ó. Ó, não tá pequenininho, não. Tá bom. Tá grandão. E depois das bolinhas feitas, enroladas... Vamos no forno, vó? Vamos. E, vó, colocamos aqui, qual que é a temperatura? 200. 200? Na temperatura máxima, já? Já. 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 E quanto tempo? Ah, 30 minutos, às vezes, né? E, às vezes, demora mais um pouco. Tem que vir aqui olhando como que ele tá. O ideal é ele bem moreninho. É, muito moreninho. Não, muito moreninho, não. Se morenar por baixo, um pouco, a gente põe uma lata por baixo, né? E baixa por cima, um pouquinho. Aí vai abaixando um pouquinho. Não tá. Vó, enquanto tá esperando assar, vamos fazer um cafézinho? Vamos, sim. Enfim, nossos pães de queijinhos ficaram prontos. Dêem uma olhadinha nisso aqui, hein? Vamos comer, vó? Vamos. E, por fim, esse é o famoso e tradicional pãozinho de queijo. Olha isso. E, vó, eu quero muito agradecer a senhora, com seus 93 aninhos, né, vó? Ensinando a gente aí a manter essa tradição de fazer pão de queijo, de usar o polvilho. Obrigada, viu, vó? Nada. Sambra, esse potinho aqui você dá pro Júlio, viu? Pode deixar, vó. O Júlio se deu bem hoje, hein, Júlio? E com essa deliciosa receita da vó Lázara, que mandou esses deliciosos pãos de queijo aqui pra mim, nós chegamos ao final de mais um programa Turismo e Negócios. Agradecimentos especiais à Associação de Produtores de Polvilho, a todos os comerciantes que estiveram com a gente, a Prefeitura Municipal e a você, que toda semana acompanha o nosso programa aqui na TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Queria fazer um agradecimento especial de coração à vó Lázara, que com mais de 90 anos de idade fez esse delicioso pão de queijo e também passou essa receita deliciosa pra todos os nossos telespectadores. A semana que vem, nós vamos conhecer o município de Gonçalves. Um forte abraço, uma excelente semana e até lá! Turismo e Negócios. Apoio Vem Brincar, o seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Portas e Portas, a sua distribuidora em Pouso Alegre. E o UAU Lubrificantes, facilitando processos.